É possível largar a igreja e continuar sendo cristão? Engraçado, né? Uns largam a igreja e continuam com Jesus. Outros largam Jesus e continuam firmes na igreja. Como isso é possível? Vamos destrinchar esse assunto juntos? Assista até o final, por favor. Olá, eu sou Tina e você é muito bem-vinda a esse canal. Se gostar do conteúdo, se inscreva, deixe seu joinha e ative o sininho das notificações para que quando eu postar um novo vídeo, o YouTube talvez te avise. Eu não aconselho ninguém a largar a igreja, sair da igreja. Mesmo porque estando em uma igreja, talvez você não se esqueça de orar. Mas eu fico imaginando como que pessoas que falam tanto sobre amor ao próximo, mas quando um irmão para de frequentar a mesma igreja, o tratamento muda. Aí eu te pergunto, onde foi parar o tão divino amor? Ou será que era só da boca para fora? Sabe por que Jesus não mandou ninguém congregar? Não, Jesus não mandou ninguém congregar. Foi para que não haja acepção de pessoas. Meu Deus, como isso existe? Infelizmente, é o que mais existe. Não somos nós que escolhemos quem vai ou não ser salvo. A salvação é individual. Cada um tem que cuidar da sua. Ou melhor, nós temos a oportunidade de escolher se queremos ou não ser salvos. Mas vamos à resposta, à pergunta, né? É possível largar a igreja e continuar sendo um cristão? Eu digo, depende. Você frequenta a igreja por quê? Conheço muita gente que frequenta a igreja porque tem medo de ir para o inferno. Mas o que eles não sabem é que é exatamente o medo que a leva para lá. Para quem não sabe, o inferno é o seu estado de espírito. De repente, você está aqui, vivo, mas já vive o verdadeiro inferno. Porque não sabe pedir perdão. Não aceita, né? Não sabe perdoar. Acho que não precisa pedir perdão. E não aceita perdoar. Fica guardando mágoa, ressentimento, ódio. Vive um verdadeiro inferno. Eu digo que é possível. Desde que você seja a igreja e não as quatro paredes. Pois existe muitos que largam a igreja e continuam sendo verdadeiros cristãos. Mas há outros que nunca largam a igreja. Mas já largaram Jesus há muito tempo. Pense nisso. E para você que ficou comigo até o final, muito obrigada. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Se Deus assim o permitir.